Novo Horizontina e Grêmio, o qual ocorrerá nesta sexta-feira dia 16, a bola vai rolar a partir das 9h30 da noite no horário de Brasília e terá o estádio Jorjão como palco do confronto, onde o time paulista assume a posição demandante. O Grêmio recebeu o Novo Horizontina na noite de 7 de julho, em partida válida pela 11ª rodada da Série B. A equipe tricolor chegava para o confronto vivendo a época alguns jejuns de vitórias e de gols. Já até então, eram 5 compromissos sem saber o que era levar os 3 pontos para casa. Porém, esse tabu parou por aí, uma vez que o time venceu por 2x0 em casa. As equipes vêm de momentos distintos na atual temporada. Com a volta de Renato Gaúcho, o Grêmio vem consolidando ainda mais o seu espaço na zona de promoção. O Imortal são os 50 pontos em uma campanha que consiste em 13 vitórias, 11 empates e 5 derrotas. Na última vez que esteve em campo, bateu o Vasco por 2x1. O Novo Horizontina, por outro lado, pertence ao estacionamento no meio da tabela, procurando se manter distante do Z4. O Aure Negro fatura atualmente um total de 33 pontos, que foram convertidos por meio de 8 triunfos e 9 igualdades. Além disso, o Tigre do Vale sofreu 12 revezes. Na rodada anterior, levou a pior diante do Sampaio Correia pelo placar de 2x1. E por hoje é isso, ficamos por aqui. A todos, muito boa noite, grande abraço e até! Tchau, tchau!